A ginástica hipopressiva vem se popularizando entre todos os públicos e muito buscado para o desenvolvimento da barriga negativa. Mas será que essa técnica desenvolve apenas uma diminuição da cintura, uma barriga chapada ou está associada a outros benefícios? Continue assistindo esse vídeo e saiba tudo sobre essa nova técnica. Olá pessoal, tudo bem? Sou a Vanessa Ferraz, fisioterapeuta, profissional de educação física, instrutora de pilates e treinadora do Grupo Vol. E neste vídeo vou te explicar tudo sobre a ginástica hipopressiva. Então, o que é e como funciona essa ginástica tão promissora? A ginástica hipopressiva é definida como um tipo de treinamento e tratamento que consiste em diminuir a pressão das cavidades corporais através de posturas específicas, combinado com ciclos respiratórios. E quais são essas cavidades corporais? Craniana, torácica, abdominal e pélvica. Todas essas cavidades comunicam-se entre si e todas possuem uma variação pressórica dentre as diversas situações fisiológicas a qual o corpo é submetido diariamente, como por exemplo, o ato de tossir, espirrar, falar, realizar exercícios físicos. Todas essas atividades geram aumento da pressão, principalmente da pressão intra-abdominal, conhecida como pia. E de onde surgiu essa técnica? A técnica da aspiração diafragmática é utilizada na prática do yoga há milhares de anos, com objetivos terapêuticos e mentais. A sucção do abdômen, elevando o tórax e o diafragma, empurrando as vísceras para trás, ela exerce uma grande influência, segundo os yogas, na parte energética e espiritual. Logo após, na década de 70, Arnold Schwarzenegger relata que, durante seus treinamentos no mundo do fisiculturismo, uma das técnicas que ele realizava com o objetivo de melhorar a estética do abdômen era o estômago vácuo. E após, então, esses primeiros relatos, a ginástica hipopressiva ganhou a pesquisa e a técnica, com suas posturas e embasamento teórico, surgiu na década de 80, com o doutor Marcel Calfries, que é o fisioterapeuta e sexólogo, que decidiu criar uma série de instrumentos de avaliação e tratamento nas disfunções urogenitais no público feminino. Os seus ensinamentos surgiram por diversos países, a partir da década de 90. E hoje, também, diversas escolas atuam no Brasil a fim de formar profissionais do movimento com conceitos terapêuticos e fitness. Falamos, então, sobre a pressão, a pia. E qual a sua importância? A pia, ela é definida como uma pressão uniforme e oculta no interior da cavidade abdominal, vinda da interação entre a parede abdominal e as vísceras em seu interior. Essa pressão oscila de acordo com a fase respiratória, a resistência que a parede abdominal impõe e o volume dos órgãos ocos ou sólidos. O aumento da pia se faz importante por vários aspectos. Por exemplo, na coluna vertebral, ela promove a sua estabilização. Porém, se este aumento for constante, que é considerado hipertensão abdominal, o indivíduo perderá a eficácia dessa estabilização. Então, gerando como estratégia para controlar essa coluna vertebral a compensação realizada por músculos superficiais. A cavidade abdominal é um sistema hidráulico e uma pia normal, de acordo com a Sociedade de Síndrome Compartimental, ela deve ficar entre 5 a 7 milímetros de mercúrio. Segundo o Calfries, os valores acima de 30 milímetros de mercúrio é considerado, então, hipertensão abdominal. Então, aí você deve se perguntar, na prática clínica, como saber se meu aluno possui hipertensão intraabdominal? Na sua avaliação clínica, o paciente pode relatar alguns sinais que indicam aumento da pia, como, por exemplo, refluxos, azias, diástases, hérnias inguinais, umbilicais, hérnias de disco, dores lombares, incontinências urinárias, incontinências fecais. Todos esses sinais clínicos podem indicar uma pia alterada. E quais são, então, os benefícios que a ginástica hipopressiva promove? Observe, então, que no decorrer de todo o nosso vídeo, falar que a ginástica hipopressiva é a mesma coisa que barriga negativa, é passar de maneira totalmente errônea os objetivos e os princípios do método. A ginástica hipopressiva envolve aspectos fisiológicos, neurodinâmicos e sensoriais, que atuam no organismo do indivíduo, trazendo vários benefícios estéticos, posturais e fisiológicos. Dentre eles, a redução do perímetro da cintura, auxílio no tratamento da incontinência urinária, principalmente as incontinências de esforço, tonifica a faixa abdominal e os músculos do assoalho pélvico, melhora a vascularização, melhora a gestão também da pia ao esforço, então, você evita a desenvolver uma hipertensão, melhora a eficácia dos músculos do assoalho pélvico, tônus, força, contração e resistência, melhora da postura, da consciência corporal, otimiza o trabalho mecânico da caixa torácica, melhora a respiração, o tônus do diafragma e, consequentemente, o tônus dos músculos respiratórios acessórios e prevenção também de todos aqueles sinais clínicos que o paciente pode desenvolver, como hérnias de disco, umbilicais, discais, prevenção também das hemorroidas, prevenção e tratamento de distúrbios do aparelho digestivo, como o caso de refluxos, gastroesofágicos, azias e tratamento também muito eficaz nas diástases abdominais. Como fica, então, essa pressão intra-abdominal e o método Pilates, já que a pia aumenta com o exercício físico? Agora que nós entendemos a relação do diafragma, faixa abdominal e assoalho pélvico nas alterações da pia, fica fácil pensar que uma pia aumentada pode acarretar diversas disfunções, dentre elas as lesões do assoalho pélvico. Um dos princípios do método Pilates é a centralização, que seria a ativação de músculos específicos que compõem o powerhouse. E o exercício físico, então, é um dos principais mecanismos de aumento da pia. E no Pilates, a solicitação contínua da contração desses músculos pode gerar um aumento da tensão nessa região. E a longo prazo, em vez do assoalho pélvico funcionar com a sua função fisiológica, que é sustentação, principalmente sustentação visceral, ele perderá essa eficácia, podendo surgir, então, incontinências urinárias de esforço, prolapsos dos órgãos, dentre outras disfunções. E isso é facilmente explicado na anatomia, porque o assoalho pélvico, ele é formado principalmente por fibras musculares do tipo 2, que são aquelas de contração rápida, altamente fadigáveis. E a manutenção da contração é mantida por essas fibras em torno de 6 a 8 segundos. Após esse tempo, se as fibras musculares fadigarem, os músculos do assoalho pélvico irão relaxar e não realizará, então, portanto, a sua função. Então, contrair o MAP é errado? Então, contrair o MAP é errado? Em termos, uma pessoa que não possui indícios de aumento da pia, ela terá o que a gente chama de reflexo guardião íntegro, ou seja, uma coativação do assoalho pélvico, salvo algumas exceções no processo de envelhecimento. Então, não justifica se você tem um MAP íntegro a contração durante 45, 60 minutos de uma aula. Isso vai gerar tensão. E como fazer, então? Após uma avaliação inicial, você, instrutor, saberá identificar se o aluno irá necessitar da contração do MAP durante as aulas de pilates ou não, somente o trabalho do processo, o trabalho respiratório. O ideal para retirar essa pressão que é gerada pelo exercício físico, não só no método pilates, mas em qualquer modalidade esportiva, é que seja realizado a técnica hipopressiva uns 3 a 5 minutos finais de qualquer aula, inclusive do pilates. E a ginástica hipopressiva, ela emagrece? Por ser uma técnica de condicionamento físico que trabalha vários sistemas, a ginástica hipopressiva, ela acaba aumentando o metabolismo e, portanto, ela auxilia no emagrecimento. Lembrando que a barriga negativa, a tão sonhada barriga chapada, além do treino, é 80% alimentação saudável com baixa ingestão de gordura e 20% exercícios físicos. Então, como vocês podem ver durante esse vídeo, é uma técnica proposta de tratamento e condicionamento muito interessante. Ele auxilia na reabilitação e na prevenção de diversas disfunções e, por esse motivo, ela deve ser mais utilizada e incentivada pelos profissionais do movimento. Lembre-se, antes de aplicar a técnica, uma avaliação física funcional é de extrema importância para auxiliar na condição do tratamento e o seu paciente ou aluno evoluir com segurança e eficácia. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Já aproveita e ativa o sininho de notificações para receber mais conteúdos. Beijos e até a próxima! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri